É, ou te escondem e você não aparece mais para as pessoas. Doutora, mais uma que o garoto tá dormindo aí no... Não, aqui, ele dorme tarde. Dorme tardão, tá aqui. Vilela e Mari, contam uma história pra gente engraçada, um perrengue de uma das viagens que vocês fizeram. Eu contei a do... Chega! Essa foi dessa viagem, né? É, mas teve uma nervosa que a gente comeu alguma coisa também que passou muito mal, né amor? E a gente tava num centro que não tinha... Lembra? Onde que era? Eu passei mal ou você também? Nós dois. E a gente não podia entrar em qualquer lugar pra ir ao banheiro. Então você teve que comprar um negócio no Mac, lembra? Não, foi no Mac. Foi o quê? Eu não tô lembrando qualquer. Eu tô lembrando que eu passei muito mal. Muito. Que eu entrei num posto. Sabe aquele que você anda, anda e não tem lugar. E aquela dor de barriga e não sei o quê. E aí você chega num posto. Eu falo, abastece. Vai estar cheio o carro. Não, abastece. Eu fui correndo e ainda tinha uma mulher lá. E eu bati a... Sei lá, na Alemanha. A gente sempre passa uma viagem. Qualquer coisa. E eu, pelo amor de Deus, eu preciso entrar. Eu sou o quê? Vou falar o quê? Eu vou me cagar nas calças. Não sei o quê. Cara, que desespero. É. Desespero que normalmente é de dor de barriga. Sempre. E essa é do Mac. Que aí você teve que comprar um negócio. Porque eles não deixavam você usar o banheiro. Isso é enganado. Isso acontece direto no México. Nossa. Teve que comprar um negócio pra gente poder... O banheiro tava... Tem essa situação. A gente sempre passa uma viagem. Isso aí. Tomar uns golpes, você sempre toma, né? Você tá indo pra um lugar. Normal. Tem que comprar um lanche e um banheiro. E aí eu dei uma nota pro cara. E aí o cara falou... Tá faltando. E eu tinha dado uma nota de 100, por exemplo. Ah, é verdade. E aí o cara falou... Você só me deu uma de 10. Você vai brigar com o cara na terra do cara. Nossa, que verdade. Chamar a polícia. Então, assim... São coisas que você vai aprendendo. Você nunca mais cai naquela. Você fala assim, ó... Toma 100. Sei lá, essas coisas. Você falou... Lembrou de uma? Nós fizemos o... O cruzeiro lá pelo Caribe. Sim. E o último lugar eram as Bahamas. E disseram no navio que não precisava levar o passaporte. Porque você sai e depois pra entrar, você não precisa. E nós não levamos. Só que precisava levar. Nossa. Então, tinha umas 30 pessoas barradas. E estava a hora do navio ir embora. E ninguém saiu. E ela ficou com medo... Que desesperada. De ficar nas Bahamas. Imagina, o navio não vai conseguir todo mundo ver. Bom, você não sabe o que ela fez. Olha, Mari, o que é humilhação. Ela fala inglês muito pior que eu. Ela saiu, foi até um soldado americano. Meu husband... Old, old. Old, old. Aí o guarda, o soldado mandou ir. Eu me senti tão velho. Ai, mas a gente foi embora. Por que essa mulher está desesperada? Eu acho que o cara está passando mal, né? Não, quando eu ver o que ela vai falar com a minha... Vai levar um tiro do cara. Porque ele se olha... É porque a gente estava quase para o navio sair. Não, estava já. É, a gente conseguia ver o navio. E a gente estava em uma fila gigante, gigante. Eu falei, amor, nós vamos ficar. Porque não tinha só a gente do navio. Tinha outras pessoas de outros lugares. Eu falei, ninguém vai saber quem é a gente aqui. É? Nós vamos ficar aqui. Mas, Rásbio, um, dois, um. Eu só faltou fazer assim. Só faltou. Eles conseguiram voltar, graças a Deus. Nossa. Mas já teve perrengue não com a Mari. Uma época na Argentina, porque na Argentina, quem viaja de carro sabe o que eu estou falando. A polícia de lá é muito corrupta, muito corrupta. E você tem carro do Brasil, os caras param, que é propina e não tem jeito. Fica pedindo dinheiro, fica prendendo isso aqui. E eu não aguentava mais pagar para... Porque a gente rodou muito lá, ou muito na Argentina. E ficar pagando aqui é uma grana. Aí a gente achou um jeito de passar. Carro brasileiro? Carro brasileiro. Porque eu fui de São Paulo, fui até a Terra do Fogo. Fui toda a Patagônia. De carro? De carro. Que loucura. E os caras ficam te parando. Aí a gente achou um jeito. Sonrisal. Chegava o guarda, parava da gente. A minha ex, na época, ela colocava na boca, começava a espumar. E falava, é um médico, médico, hospital. O cara, vai, se vai. O medo deles é dela morrer lá e ele está pedindo propina. A partir daí, cara, sou sonrisal e não ri. E ela se rebuchava e pode ir, pode ir. Porque lá era incrível, cara. Vê carro de brasileiro, pode perguntar para todo mundo e vai para lá. O cara, pare que é dinheiro, pare que é dinheiro. E aí a gente solta o encontro e você não dá dinheiro. Então, isso é uma lição aí para quem for viajar. Sonrisal. É. O cara, pare que é dinheiro, 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 pare que é Obrigado.